Qual o resultado entre o encontro de um cavaleiro branco e um feministo falando sobre relacionamentos modernos? No que pode resultar isso? Desinformação, exemplos do passado que já não servem mais, ilusão e autoajuda fajuta. Que todos nós já conhecemos. Eu tenho um corte aqui do Ricardo Ventura com o Manual do Mangina Moderno. O Ricardo Ventura, ele não é um sujeito mau. Eu não o considero mau porque ele tem um crédito por ter trazido a toda a questão da Lei Maria da Penha e trouxe o ex-marido dela, o Heredia, para uma entrevista. Realmente isso foi espetacular. Então, a análise que eu quero fazer aqui não tem nada de ofensa a ele. Só que ele acertar uma coisa não quer dizer que ele vai acertar as outras. Ele tem um público para manter. Homens e mulheres. Então, ele precisa manter um meio termo. Ele não pode ir muito a fundo na questão dos relacionamentos. Porque senão, ele pode correr o risco de ser cancelado, de entrar menos dinheiro. E também pelo fato dele estar casado há muito tempo e já não ter experiência prática dos dias atuais. Então, ele está apenas na teoria. É por isso que eu digo para os senhores que apenas produtores de conteúdo que não dependem de dinheiro vão ir ao cerne da questão da problemática dos relacionamentos, feminismo e toda a sociedade que gira em torno das mulheres. Quem depender de alguma grana não vai entrar nesses assuntos. Vamos começar aqui. Já com uma pérola do Mangina Moderno. Essa geração está gerando homens que só sabem transar com garotos de programa. Essa geração, ele afirma, está... É uma geração que só se relaciona com garotos de programa. Da onde que ele tirou isso? Quais os dados, estatísticas, artigos? Não tem. Ele está tirando apenas da sua cabeça. Mas vamos, vamos concordar que realmente está aumentando isso. Das garotos de programa. Principalmente no ambiente virtual. Agora, a pergunta é a seguinte. Por que que está aumentando? Numa sociedade libertina, não teria que ser o contrário? Onde as mulheres já perderam o seu pudor? Então, algo está errado. O que que está errado? E pergamia feminina, sempre querendo cada vez mais homens destacados, arrogância, prepotência, narcisismo, egocentrismo, intoxicação feminista. Você não sabe a reação delas ao abordá-las. Então, tudo isso é a problemática atual. Vamos prosseguir. Bizarro. É porque é o medo da negativa, né? É o medo de broxar. É o medo de tudo. Os caras hoje em dia têm medo de mulher. De falar com mulher. Se relacionar com mulher. A gente tem que ter relação com mulher. É uma coisa muito sinistra. Ele está dando uma indireta pra nós. Eu certeza disso. Ele é tão cínico que ele acha que nós temos medo de chegar em uma mulher. Não. Não é isso, meu caro. É todo o rol que se formou. São as leis. Agora nós temos o protocolo não é não. São as leis. É a intoxicação feminista, como eu havia falado. Você não sabe a reação da mulher. Ela pode sair com quatro pedras na mão. Então, é toda essa problemática que está envolvida. Judiciário, aparelhado. Agora, eles não tocam nisso. Eles não explicam nisso. Por quê? Do porquê dos homens estarem buscando outras alternativas. O que é o medo? Cara, tem um pouco de... O Ricardo Ventura pergunta o que é o medo? O que seria o medo? O cara tem medo... Primeiro, um, da rejeição. Tá. Clássica. Que isso que a gente falou, cara. Mas tem que ir, tem que tomar não mesmo. Doido. Sim, a rejeição. Rejeição um, rejeição dois, rejeição três, rejeição quatro, rejeição cinco, rejeição seis. Até que na sétima você pega uma esquizofrênica que vai fazer um escândalo. Cadê a valorização do homem? Vocês vão ficar rastejando que nem lesmas? Deixando um rastro de gosma para elas simplesmente sentarem e esperarem os homens? E aí, então, elas escolherem você é o homem privilegiado que eu escolhi. Chega disso. Competição do tipo Ah, beleza, eu peguei a garota. Mas tem vários caras que querem pegar ela. Como é que eu vou saber que ela vai ficar comigo e não vai me trair com outro? Exato. Esse caso não acontece se for um relacionamento da hora. Se for um relacionamento de um encontro casual ninguém vai se preocupar com a competição. Exatamente, tem que parar com essa neurose, né? Então é tipo assim, dane-se. Você não está passando para o teu nome você está curtindo. É que vai acontecer que é aquela velha história chave fechadura. Se você sai com a intenção já de passar para o nome Olha, meu caro Ventura dificilmente os homens vão os homens que ainda insistem em ir para baladas ou festas dificilmente eles vão com a intenção de trazer uma mulher para dentro de suas casas para casar e ter filhos. eles vão em busca de um encontro. Então quer dizer o que ele está falando aqui não tem muito nexo aliás não tem nexo nenhum. Você entendeu? Você cria uma expectativa que obviamente vai ter a frustração quando você não cria expectativa nenhuma isso que é legal é não criar expectativa mas isso serve para a vida não só para o xaveco não só para a sedução você não cria expectativa você vai foi legal aquele dia legal show de bola acabou vou convidar de novo ela falou não ok next a fila anda tanto andou para ela como andou para você e está tudo nossa mas ela era tão linda foi tão legal foi um amorzinho tão gostoso tá bom mas se você não tivesse chegado você não queria saber se você tivesse parado na 4 como é que você ia conhecer a 9 o problema é que os homens nem chegam na 4 eles já ficam na primeira ou na segunda já na segunda eles levam um um toco homérico aí vem aquela história da valorização vocês vão ficar quanto tempo se humilhando tem que ter um fim não vão ficar na décima décima quinta e aí de repente topa com uma esquizofrênica e o caso vai parar na delegacia então é e outra coisa ele disse que a fila anda para os homens e para as mulheres ora para as mulheres anda tranquilamente agora para os homens vocês sabem então se o cara está solteiro se o cara não encontrou ainda o fall in love a chave fechadura cara vai para a vida porra é mas cara é muito bizarro porque gerou-se um pragmatismo na mente das pessoas do tipo tem que acertar eu acho é assim não pode errar tem que acertar não pode ter a rejeição não pode ter a rejeição os homens desde que eu me conheço por gente são rejeitados o homem que não levou pelo menos uns 20 20 20 é o homem que não levou pelo menos uns 50 tocos na vida então ele está ele ele é novinho agora os mais antigos já são calejados antes até é que nos últimos anos é tipo assim eu fiquei abismado quando eu soube que campeonatos hoje de escola você não pode premiar o primeiro segundo e terceiro né todo mundo ganha medalha igual sabe todo mundo que legal porra que merda de competição é essa mas isso cara é natural do ser humano o universo o universo é feito por competição o universo as estrelas o cosmo é feito por competição né engloba explode bate buraco negro super nova tudo é uma competição aqui é um papo bem bem de coach né bem daquele cara que faz aqueles vídeos que vira e mexe não não dá em nada né comparação com cosmos explosões explosões de supernovas o relacionamento ele é real ele traz riscos tem nada a ver com problemas do universo né você vê a selva você vê a savana você vê as plantas tudo é uma competição aquela que consegue mais sol vai matar a outra agora achar que o ser humano não pode ser competitivo não pode ser um melhor do que o outro e outra ser melhor em que não existe um estereótipo só não existe o cara bacaninha só não existe cara todo mundo tem algo bacana e tem algo insuportável isso é banjado todo mundo sabe acredite se quiser todo mundo tem algo bacana e algo insuportável e não importa quem vamos pegar um caso até que eu analisei agora a mãe do Medina cara vamos lá Medina você analisei a mãe do Medina? analisei a mãe do Medina ele é uma maluquice então mas vamos lá vamos pegar o Medina vamos pegar o Medina porra o cara é bonito sim o cara tem um shapeado né tipo famoso tricampeão mundial cheio da grana e aí você cata a garota filha da Luisa Brunet Yasmin Brunet né menina com corpão né descolada pá não sei o que e aí não deu certo porque alguma coisa ali é insuportável sim e o que seria insuportável a mulher moderna se se deem o cara rico campeão no esporte dele shapeado boa aparência se nem ele conseguiu manter um relacionamento por um tempo razoável o que que sobra para os homens medianos o que que sobra para o Joãozinho dos Anzóis eles pegam exemplos assim lá da alta é totalmente irrealística a fala deles existe uma pessoa perfeita você entendeu não existe uma pessoa que você fale nossa mas ele é lindo maravilhoso cara ela tem alguma coisa insuportável tanto é que eu sempre falo um relacionamento que nem eu e a Adriana eu ele está falando da esposa dele amar a Adriana pelas qualidades dela até você amaria sacou a gente respeita a casada Ricardo mas estou dizendo cara você amar a Adriana pelas qualidades que ela tem você está entendendo suportar os defeitos vou mostrar a Adriana aqui para você olha aqui Adriana muito simpática é bonita para caramba mas enfim aqui esse podcast respeito às casadas você comedor de casadas saia daqui você amaria agora será que você aguentaria as aporreiações dela então e será que você Ricardo Ventura aguentaria a aporreiação de uma mulher atual você aguentou uma mulher lá da década de 90 você aguentaria as aporreiações da mulher atual com toda a sua arrogância prepotência eu que sei eu que mando se você pisar na bola você está fora de casa os filhos sou eu que mando você o homem não tem mais voz dentro de casa será que você aguentaria isso hoje em dia Ricardo Ventura eis a minha pergunta Ricardo Ventura assim eu amo ela apesar de e não por causa de faz sentido você entendeu amor por causa de como é que chama o Arturo Arturo e o outro como é que chama ele ficou Gui agora você amaria as aporreiações dela talvez não do mesmo jeito que ela aguenta minhas aporreiações então gostar de mim porque sim no teu caso a tua esposa aguentou as as tuas aporreiações mas hoje em dia uma modernete ela ela aporreia o cara mas ela jamais aguenta uma aporreiação do homem se o homem quiser apenas fazer o uso da sua voz dentro de casa ela já ela já sobe nas tamancas e ameaça o cara olha você anda na linha ou rua ou BO e está acontecendo vocês tem eu não estou mentindo as provas estão aí ah porque o Ricardo é isso porque o Ricardo é aquilo porque porra qualquer um me amaria agora as minhas porra em ação as minhas coisas é chata então não existe uma pessoa perfeita não existe um relacionamento perfeito não existe algo que é o estereótipo da perfeição todo mundo tem algo legal e tem algo chato é acontece que acontece que nos casamentos antigos as certas aporinhações eram toleradas mas hoje em dia um homem por mais domado que seja quer dizer aliás ele tem que ser domado porque se ele quiser fazer valer a sua voz a modernete dele já vai dar conta e aí ou ele fica quieto ou se ele peitar a coisa aí vai desandar tudo e adivinhe pra quem que vai sobrar os prejuízos lá na salinha do fórum lá na salinha do fórum não tinha autoajuda né simples assim e o problema é que quando o cara tá indo pro chave ele vê só os defeitos dele porque ele conhece os defeitos dele e ele foca nos defeitos dele em vez dele focar naquilo que é legal e como é que eu descubro aquilo que eu tenho de legal perceba o que os seus amigos falam de você tá 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 aqui ele já começou a falar em nos assuntos dele então senhores o problema é esse aí o feminista e o cavaleiro branco eles têm diferenças mas eles convergem em algo comum que é a proteção das mulheres sob quaisquer circunstâncias eles adoram criticar os defeitos dos homens os possíveis defeitos dos homens mas eles não criticam os defeitos das mulheres que estão transbordando mas eles se recusam a falar nisso eles se recusam a citar um parágrafo de uma lei eles se recusam a comentar sobre a toxicidade das mulheres atuais então eles contribuem contribuem para esse estado de coisas agora nós vamos estar aqui para que se surja mais esse tipo um tipo de de vídeo desses nós vamos desmanchar aí e deixar só a base só o pó era isso aí senhores até mais tchau tchau